Hora certa de deixar o seu Natal mais alegre, mais feliz, né? Bom, você pode fazer isso sim, você vai encontrar aqui mais de mil artigos em oferta de presente, utilidades domésticas, brinquedos, papelaria, bomboniere, confecção, cama, mesa e banho e os enfeitos pro Natal, árvores de Natal, você vai encontrar aqui muitas coisas legais. Então vem correndo pra cá, como é que você pode pagar? Em 30 e 60 dias pelo cartão de crédito, tá? Eles parcelam a sua compra em 30 e 60 dias pelo cartão de crédito e sem juros, tá? Vamos dar exemplo de preço, começando com a árvore de Natal, essa aqui tá enfeitada. O exemplo que a gente vai passar pra você é da árvore sem os enfeites, tá? De um metro, a árvore sem os enfeites, de 20 reais por 14,90. Só 14,90 pra você é na Nippon, tem o Pibolim, esse aqui ó, Pibolim Game Brasquite de 39 por 26,50. A garotada adora, um excelente presente de Natal. Aqui você tem o painel luminoso, tem vários aqui, tem estrela, tem o Papai Noel, tem o anjinho, de 7,20 por 3,48, de 7,20 por 3,48. Tem a bonequinha também pra você que muda de expressão. Vou até te mostrar, olha que lindo esse presente aqui ó. E o preço é melhor ainda, tá? E pra fechar com chave de ouro, vamos falar dos cartões. Cartão musical pra você, vou te mostrar aqui ó. Cartão musical, esse aqui é Boas Festas da Mamãe Noel, tem outros pra você, tá? De 2 reais por 1 real. De 2 reais por 1 real. E aqui você tem o pacotinho com 10, também cada um 1 real. Você fica à vontade, vem correndo pra cá, de segunda a sábado das 8 e meia, às 20 horas. No domingo, das 13 às 18, Avenida Cursino, 1464 no Jardim da Saúde. O telefone é o 578-1811. Nippon, mais de mil ofertas pra você. E o seu Natal vai ficar muito mais alegre, muito mais feliz. Não perca. E o seu Natal vai ficar muito feliz.